Foi divulgado o segundo Lira, levantamento rápido de índice para Aedes aegypti deste ano, em governador Vladares. Ih, olha lá. Não, mas a notícia é boa. Ah, menos mal. Uma boa notícia, o percentual de infestação do mosquito transmissor das arboviroses caiu, né, que vai trazer os dados pra gente, é o Miguel Bravo. Ô Miguel, tá todo mundo falando que tá com dengue, tá com dengue, tá com chikungunya, tá com não sei o quê, não sei o quê, mas é o número do Lira que vai falar, né, como é que tá isso, né? É exatamente, Nico. É uma notícia boa, mas isso não quer dizer que a população deve relaxar, ou seja, deve continuar com as ações preventivas para eliminar os focos da proliferação desse mosquito, né? Como você já disse algumas vezes, um mosquitinho que tem dado bastante trabalho, viu? Pois bem, o índice, o levantamento, o resultado, na verdade, foi divulgado ontem pela Prefeitura de Governador Vladares. O índice apontou que o índice de manifestação foi de 2,7%. O primeiro levantamento foi realizado em janeiro deste ano e apontou 5,4%. Ou seja, no comparativo do primeiro para o segundo índice, houve uma redução de 50%. A Prefeitura ainda informou que desde 2019, né, não atingia um patamar tão baixo. Portanto, a Prefeitura também orienta que as pessoas continuem fazendo todos os trabalhos de prevenção e o departamento ainda informou que juntamente com o Departamento de Controle de Zoonoses vai continuar com todas as ações preventivas para exterminar de vez esse mosquitinho que tem dado bastante trabalho, né? A gente sempre noticia aqui também sobre as ações de combate às arboviroses, dengue, chica, chikungunya. E infelizmente, muitas pessoas contraíram algumas dessas doenças, outras perderam a vida. Mas se a gente unir todas as nossas forças, a gente vai acabar com a vida desse mosquitinho, viu? Eu volto com você, Nico. Ô, Miguel, você já contraiu essa porcaria chamada dengue? Você já contraiu esse trem? Contraí, Nico. Inclusive, na minha última semana de férias, eu contraí a dengue. E é pela segunda vez. Ué, esse mosquito pegou você logo nas férias? Logo nas férias. Ah, vai gostar. Aí, Miguel, o curioso da dengue é que a gente não consegue olhar para o lado, não, né, Miguel? Quando tá com esse trem, você não consegue virar o olho para o lado, não? Você reparou isso? Ô, Nico, eu lembro que a primeira vez que eu contraí a dengue, isso foi em 2009. Foi forte, mas desta vez, como eu já estava imunizado, digamos assim, foi bem fraco, viu? Eu tive febre fraca, mas eu não fiquei quieto, não, sabe? Eu andei para cima e para baixo, o que ajudou também, tomando um chazinho bastante amargo, que tira os pecados da carne. Muita gente recorreu ao chazinho, muito bom, mas a gente também tem que cuidar da saúde, mas ao mesmo tempo também cuidar da nossa casa para esses mosquitinhos não fazerem a festa como andou fazendo aí. Verdade, verdade. Aproveita e traz a receita para mim do chazinho dos pecados, que eu vou distribuir uma dose dentro para o Lamonier e para o Nico aqui, ó. O chá que tira pecado do corpo, Lamonier. É o chá que você precisa...